Um dos fatos mais curiosos de One Piece e que pode te surpreender quando você notar que isto faz muito sentido é a quantidade de pessoas importantes para a trama que morrem por doenças misteriosas. The Yuma, o deus da espada, a Gold Roger, o rei pirata. Seria apenas a natureza fazendo seu papel ou tem algo a mais por trás disso? A escolha específica de figuras que atualmente lutaram contra o governo mundial é um sinal vermelho. Ou melhor, uma bandeira negra esteada na sua cabeça. O flagelo das estrelas é real. E Gorosei e Musama são as doenças que infectam esse mundo. Quer saber como as luzes são apagadas em One Piece? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal. Depois das escamas de Safira, um sinal de alerta acabou acendendo. Quando você para pra olhar o tanto de figura importante que já morreu por doença no mundo de One Piece, é impossível não surgir a ideia de que será que isto é realmente algo natural? Ou será que Gorosei e Musama estão infectando as pessoas com doenças incuráveis apenas para manter o seu status quo? Tem umas coisas pra lá de interessante. Se você é um teorista aí de plantão, assiste até o final porque eu tenho certeza que vai sair daqui ó, explodindo a cabeça. Se você é novo no canal, bem-vindo. Assiste o vídeo. Se você conseguir sair daqui fazendo alguma teoria maluca, eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Espara o dedão no like. E agora com vocês tudo sobre Ibu, Gorosei e o flagelo das estrelas. Então vamos lá, pior geração. Recentemente fomos apresentados a terrível doença das escamas de safira. Uma doença extremamente rara e aparentemente incurável, que faz com que pedras muito semelhantes a safiras azuis acabam crescendo na pele da vítima quando exposta à luz natural. Seja essa luz do sol ou mesmo da lua. E atualmente não se sabe como essa doença é contraída. Mas ela parece ser hereditária, considerando que Jerry Boni a desenvolveu depois de sua mãe Jeannie. De alguma forma, Jeannie contraiu esta doença durante a sua escravidão em Mary Joyce. Por conta disso, ela foi liberta e retornou ao reino Sorbet. No entanto, devido à exposição prolongada à luz solar durante sua viagem de volta para proteger a criança Boni, ela faleceu logo após a sua chegada. E o mistério por trás da doença e seu surgimento se torna curioso quando temos paralelos misteriosos. Primeiro, uma doença que impede qualquer um de olhar para o sol. O amanhecer e Nika, o Deus Sol, são temáticas do fim da série. E a impressão que essa doença passa com essas entrelinhas é que ela impede quem a contrai de ser liberto de suas correntes para poder olhar o sol. Ainda mais, a Safira é uma joia associada ao planeta Saturno. E juntando esses cacos, as coisas começam a tomar uma forma tenebrosa. Jeannie estava em God Valley e Jay Garcia, Saturno, também. Jeannie foi sequestrada para virar esposa de um dragão celestial, o que, na minha opinião, é muito estranho, porque eles mandarem agentes para sequestrar ela soa um tanto quanto específico demais. Após ela ser liberta, ela contraiu essa doença ligada direta e tematicamente ao planeta Saturno. Curiosamente, o Gorosei de mesmo nome tem um fruto que lembra um yokai chamado Ushi Oni, que pode espalhar doenças com seu veneno e também pode consumir as almas daqueles que cruzam com sua visão. Em suas lendas, inclusive, é dito que um senhor do castelo atirou no Ushi Oni e sua esposa, por conta disso, acabou contraindo uma doença incurável. Com essas ideias em mente, você vai se surpreender em quantas doenças existem no mundo de One Piece e, mais ainda, quantas figuras importantes morreram delas. Vale mencionar, né, galera, que isso aqui pode ser feito apenas para tornar o mundo mais real, mais humano, porque quando falamos de One Piece, falamos de um mundo pós-apocalíptico que era futurístico no passado e, após a guerra de 800 anos atrás, regrediu suas tecnologias a um período pré-colonial. Então, pessoas morrem de doenças, caindo de escadas, entre outras coisas, para mostrar como esse mundo realmente é. Nem todos são invencíveis, mas, mesmo assim, falhamos de algumas doenças estresas. Aqui temos a síndrome do chungo branco, a doença do amor, o Oni de gelo, a múmia, a febre das árvores, as escamas de safira, a doença da feminização, eu vou ter um maluco, a síndrome do chungo branco, já sabemos que é causada por contaminação feita através da mineração do chungo branco. Doença do amor, é estranho, as pessoas morrem por estarem apaixonadas. Oni de gelo e múmia são artificiais feitas por Queen, mas baseadas em quê? E temos a doença da feminização, que vem de uma kumanumi. A febre das árvores e a escama de safira permanecem o mistério. E aqui chegamos em um ponto de interesse, a quantidade de pessoas importantes que morreram pelas mais variadas doenças e faz as coisas começarem a soar estranho. Podemos pegar apenas alguns nomes aqui, Ryumo, o deus da espada, que morreu de uma doença misteriosa. A mãe do Zoro também. Bankina, a mãe do Sope, morreu de uma doença desconhecida que a fez ficar acamada com uma febre muito forte. Doutor Hiruluki, morreu de uma doença no coração. York e vários outros membros dos piratas Rumbar, a antiga tripulação de Brook, sofreram de uma doença desconhecida durante suas viagens após passarem um tempo na selva. E Edward Newgate, o Barba Branca, por conta da sua idade avançada, era conhecido por ter ficado muito doente durante a Guerra de Marineford, o que acabou contribuindo para sua eventual morte nas mãos dos piratas do Barba Negra e dos marinheiros. Gillette, filho pequeno de Cenor Pink, morreu de febre. A mãe de Doflamingo e Rosinante, morreu de uma doença desconhecida, também resultante de condições antigênicas em que ela vivia ali com sua família. Vince Bolkissora, a mãe de Sanji, morreu devido aos efeitos colaterais de uma droga desconhecida que ela acabou tomando para preservar a humanidade dos seus filhos. Então percebam como mortes por doenças incuráveis têm sido muito consistentes na série para serem apenas causas aleatórias de morte e isto pode fazer soar que definitivamente nem todas essas doenças são apenas causas naturais, pois o fato de as doenças serem identificadas e conhecidas, mas ocorrerem tão raramente e de forma inconsistente, pode sugerir que elas são contraídas em condições muito específicas. Lembrem, o Rei dos Piratas, Gold Roger, também contraiu uma doença incurável há pelo menos 28 anos atrás que foi quando ele recrutou o Crocus para o ajudar. Mas a questão que fica é qual doença? E se Roger contraísse uma doença incurável em God Valley? Aqui chegamos nessa ideia. Vimos conexões de Jeannie à escama de Safira e com um Gorosei. Então será que Roger em God Valley também não contraiu alguma doença de um dos outros anciões e talvez esses demônios realmente tenham a capacidade de espalhar doenças incuráveis como os mitos reais? Isso torna os cinco anciões nomeados como planetas basicamente uma espécie de flagelo de estrelas e cada um deles pode ter uma doença baseada em gemas provavelmente de origem fora do mundo e que mata os infectados. A doença de Jeannie não foi mencionada conhecida ou mesmo especulada antes dela ser capturada e refém dos dragões celestiais o que significa em tese que talvez ela não tivesse essa doença passada de sua mãe em seu nascimento porque sabemos que a doença é hereditária e ela começa em tenra idade a exemplo de Bonnie que morreria com 10 anos portanto é seguro presumir que Jeannie pode ter se infectada enquanto era refém e casada com o nobre lembram como soa estranho o nobre mandar agentes sequestrar a Jeannie eu acho que o nobre que se casou com ela pode de alguma forma realmente ter se apaixonado mas ela obviamente relutou quanto a isso porque amava Kuma e seu objetivo era literalmente queimar Mary Joyce como punição pode ter sido infectada pela escama de Safira é um enredo curioso de que talvez Gorosei e Musama juntos podem estar envenenando infectando pessoas que representariam algum tipo de perigo para seu sistema e planos eles podem ter infectado Roger que era um problema crescente o Rei Pirata eles podem ter infectado até mesmo Rox Dizzyback na época de God Valley e o matado desta forma eles podem ter infectado Barba Branca como uma ameaça daquele que guardava os portões para One Piece infectaram Jeannie e passivamente Bonnie mais tarde e fazem isso por motivos de punição assim como doenças misteriosas que só atingem perigos para os nobres e para o sistema dando a entender que isso seria uma espécie de pena dos deuses uma pena da mãe natureza que figuras tão proeminentes e contra o governo mundial acabariam contraindo e morrendo dessas doenças misteriosas criando então uma espécie de ordem natural colocando os dragões celestiais acima dos outros acima dos doentes acima dessas infecções e com isso eles poderiam sustentar essa separação das raças e realmente passarem a impressão de que são deuses para as pessoas que vivem no mundo real é curioso que de modo até literal o Gorosei e Musama são literalmente uma doença do mundo eles são a infecção e podem realmente estar espalhando essas doenças envenenando e infectando as pessoas e grupos bem específicos para simplesmente apagá-los vale ressaltar o quanto Luffy foi apresentado a doenças as pragas e venenos em sua jornada desde o veneno de Magian até o vírus de Queen e eu não ficaria surpreso se o Luffy não estivesse em algum tipo de desenvolvimento de imunidade natural essas doenças misteriosas uma construção de longa data feita por Oda prenunciando isso durante toda a série o Luffy ele tem sido constantemente exposto a isso a venenos pragas doenças muito pesados e indo para um outro lado também se torna inevitável não teorizar que o Luffy não vai ter uma doença incurável como a de Roger eu acho que até você já deve ter teorizado sobre isso é até comum e aqui chegamos em uma parte legal a parte do sonho do Chopper Luffy poderia pegar uma doença semelhante se não a mesma que Gold Roger contraiu e Chopper curaria ele aliás não só ele mas todo mundo que contrai essas doenças sem nome também vale mencionar algo aqui que quebra um pouquinho o pensamento de doenças espalhadas por Akuma no Mi capítulo Miss D3 lembre-se o Lau já havia provado que mesmo doenças causadas por frutos podem facilmente ser negadas por um forte Haki até mesmo o Doc Ki já sabia isso quando utilizou o seu fruto dado a sua reação quando o Lau cancelou a sua doença de feminização então Roger contrair doença de alguma fruta seria impossível a não ser claro que não sejam frutos e realmente demônios literais com algum poder desconhecido de fora do planeta se Roger foi infectado por algo desconhecido a temática sobre isso tornaria a morte de Roger muito mais emblemática pois Gold Roger contraiu uma doença sem nome incurável há cerca de 28 anos Crocs o médico dos piratas Roger foi incapaz de fazer qualquer coisa sobre sua condição além de manter Roger vivo até que ele terminasse sua busca pela última ilha Roger não acabou morrendo de doença na verdade ele se entregou aos marinheiros e acabou executado logo em seguida ele não morreria para o flagelo das estrelas para a doença que infecta o mundo e na verdade com suas últimas palavras espalhou a fórmula para a cura uma nova era tão pronunciada como a chegada de um novo amanhecer muito curioso isso né galera a quantidade de personagens importantes que morrem de doenças como eu disse pode ser uma construção de mundo as pessoas contraem doenças e morrem a todo momento e o Oda tornou isso um pouco mais crível nesse mundo que está num período ali no ano de 1500 onde as tecnologias não são tão boas assim em identificar cada tipo de doença mas é inegável que as conexões de Dini a escama de Safira e a quantidade de personagem importante que simplesmente morre com doenças incuráveis curioso lembrando que a Kumanomi que causa a doença não mata quem tem Haki poderoso ou seja algumas figuras aí não morreriam com esse tipo de poder mas fica a questão o Gorosei tem uma Kumanomi ou eles são de outro planeta são alienígenas e aquela é a forma verdadeira deles conseguiu fazer alguma teoria explodiu a mente compartilha aqui adoro esse passarinho até gostou se você gostou desse vídeo deixe o like deixe sua teoria aqui até a próxima valeu por assistir fui